Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, prezado ouvinte, nesta manhã de terça-feira, nossa oração ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Estamos juntos mais uma vez, nesta terça-feira maravilhosa. Hoje nós celebramos mais um dia da novena dele, de São Padre Pio de Peltratina, quarto dia. E nós estamos felizes por vivenciar esse caminho com São Padre Pio, durante esse tempo maravilhoso da sua novena, dentro também da quaresma de São Miguel Arcanjo. Nesses dias nós temos sido agraciados com pensamentos extraordinários de Fotonchim, no livro O Corpo Místico de Cristo. Na página 386, ele nos ensina o seguinte, Se soubesses a extensão com que cresce a plenitude de Cristo em seu corpo místico, então pensareis no quanto um organismo humano cresce desde o momento da concepção. Durante a sua vida, milhões e milhões de células foram unificadas e vivificadas pela alma. Mas mesmo isto é uma imagem inadequada em relação ao crescimento do corpo místico de Cristo, pois a alma do homem deixa o corpo, mas o Espírito Santo nunca abandona a igreja. Meditar então no crescimento dos estados a partir dos poucos colonizadores que chegaram às praias estrangeiras há séculos, até ao presente, onde hoje mostramos o espetáculo de milhões de pessoas unidas sob uma bandeira e uma causa comum. Aqui ele está referindo-se à pátria dele, que é os Estados Unidos. Mas mesmo isto é imperfeito, pois o Espírito de uma nação não é uma alma unificadora como o Espírito da igreja. Não há analogia, ou seja, comparação humana adequada para aquilo que São Paulo chama de plenitude de Cristo, que é a igreja. Não há forma de medir de maneira adequada a quantidade de fé, de esperança e de caridade que tem sido entregue pela igreja a Deus desde o dia de Pentecostes. É que a gente pode lembrar os milhões e milhões de pessoas que são batizadas constantemente no mundo e vão sendo agregadas ao misterioso corpo místico de Cristo. Veja que isto é uma grandeza extraordinária, maravilhosa. A cada dia nós temos pessoas sendo agregadas ao misterioso corpo místico de Cristo. O Pentecostes vai acontecendo, vai expandindo. Ontem a gente falava disso, da necessidade de sermos uma igreja, o Papa Francisco fala disso, uma igreja em saída, uma igreja que não fica quieta, uma igreja que vai, que vai ao encontro das almas. Por isso eu quero dizer para você, querido padre, diácono, liderança, que sempre nos acompanha aqui. Nós temos que ter um vigor missionário permanente. Aqui em Formosa, nossa cidade tem 120 mil habitantes, tem cerca de 90 mil pessoas que não vão a nenhuma religião. é o crescimento da indiferença religiosa, o crescimento do paganismo. Não podemos nos conformar com isso, de maneira alguma. Nós temos que ficar inquietos. Dê uma contada na sua paróquia, quantos habitantes existem na sua paróquia? Faz uma perspectiva de quantas pessoas que participam na missa do sábado à noite e no domingo na sua paróquia. Subtraia. Faz uma projeção mais ou menos de quantos que vão às igrejas protestantes, de quantos que vão às igrejas de matriz espírita e de cultos africanos. Você vai ver que há um número assustador na sua paróquia, por mais pequena que ela seja, de pessoas que já não têm mais ligação com nenhuma prática religiosa. E não vão ficar indiferentes? Não. Nós temos que evangelizar. Usar as mídias sociais, usar a nossa presença física visitando os lares, mesmo onde as pessoas colocam os cachorros para correr com a gente. Tem que ir. Ir em nome da igreja. E o meu conselho para você, padre, é que nós precisamos urgentemente formar escolas de evangelizadores nas nossas paróquias. Pessoas que têm coragem de irem casa em casa e formar comunidades. Os documentos das diretrizes nacionais dos bispos do Brasil falam disso, das pequenas comunidades. Comunidades missionárias. Evangelizar vai uma vez, vai outra, vai criando comunidades. Eu tenho certeza que na sua paróquia pode ter um bairro todo que é ponto cego da evangelização. Não tem ninguém evangelizando aí. Não tem um ponto de missa, como já falei em outro programa. Não tem um lugar de reunião, de celebração. E a gente vai ficar quieto com isso? Não ficar acomodados com aquele povo nosso que está ali na igreja todos os domingos, que vai passar? Não, nós temos que ter esse ardor missionário, evangelizador. Formar comunidades. O pessoal da paróquia São José Operário de Uruaçu lembra, os mais antigos, que na década do início de 90, nós começamos um processo de evangelização nesse bairro de Uruaçu. E começamos a celebrar a missa debaixo da lâmpada dos postes. Cada semana numa rua, hoje é paróquia. Começa assim. Qual que é a espiritualidade de um padre, de Ocesano? Gerar comunidades para Cristo. E o povo de Deus, vocês, Legião de Maria, Apostolado de Oração, Pastoral Familiar, ECC, Equipes de Nossa Senhora, Caminho Neocatacumenal, Pastoral do Batismo, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, vocês vão ficar parados? Vocês estão deixando o bom de passar. É preciso evangelizar. É preciso testemunhar a presença de Cristo. Ah, eu não tenho coragem de evangelizar. Porque você não tem o fogo de Pentecostes no seu coração. Porque quem tem o fogo de Pentecostes no coração, vai adiante. Evangeliza. Não fique assim, gente. Vamos pensar. Não vamos ficar usando só a humilhia, só um programinha de rádio. Vamos ao encontro das pessoas. Vamos aos bairros. Esses condomínios hoje de gente muito rica, onde tudo é difícil para chegar ali. É preciso encontrar pessoas católicas dentro dos condomínios para começar a evangelizar. Tempos atrás, aqui em Formosa, uma senhora me convidou para um terço no condomínio. Condomínio fechado. Condomínio de pessoas de posse. Eu fui lá rezar o terço com as mulheres. Um grupo enorme de mulheres, de mães católicas, mulheres ricas, mas que ajuda, que estão aí à frente das coisas da igreja, evangelizando dentro do condomínio. Porque tem condomínio que hoje é quase a China ou a Coreia do Norte. Ou a Nicarágua. onde o comunismo reina, que você não pode falar de Deus. Mas a gente precisa caçar os meios. Precisa encontrar as brechas para ir. Na China nós temos padres do caminho neocatecomenal lá, escondidos, secretos, que celebra a missa, às vezes com três, quatro, cinco pessoas, escondido. O padre trabalha ali como padeiro, como entregador de pizzas. Jesus, mas ele é padre, disfarçado, mas é padre para não deixar morrer a fé dentro de um país que persegue a cruz, que não aceita nosso Senhor Jesus Cristo. Os tempos são difíceis. Não podemos acomodar. precisamos evangelizar, precisamos levar Deus Cristo às almas que não o conhecem. Que São Padre Pio nos ajude a viver este mistério. Aclamação ao Evangelho da missa desta terça-feira, hoje nós lembramos o grande bispo São Roberto Belarmino, e o Evangelho traz como aclamação Lucas 7,16. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Isso é uma referência a Jesus, o profeta divino, Deus feito homem que visitou o nosso povo. Hoje, Cristo conta conosco, batizados, filhos dele, irmãos dele no Pai, no corpo misto de Cristo, para continuar os sinais de Jesus dentro desse mundo. Aqui, Padre Pio. Padre Pio é um grande profeta da caridade, da pobreza, da oração, do amor à Santa Missa. O amor que esse homem teve à Santa Missa é impressionante. O amor à Nossa Senhora, ao Santo Anjo da Guarda, aos santos, é um grande exemplo. Hoje nós celebramos o quarto dia da sua novena e queremos pedir a intercessão dele pelas nossas paróquias que não evangelizam mais. não é possível muitos sacerdotes que não são capazes de rezar em cima disso. Falta de oração da parte do padre e do povo é que mingo a evangelização. O padre fica aí incutido, bobagem de teologia da libertação, perdendo tempo com essas besteiras, com tantas reuniões, tantos encontros. A paróquia vai morrendo, morrendo na piedade. É preciso ter adoração na paróquia, é preciso ter rosário, ter terço, novenas, todas voltadas para o mistério da igreja em missão, da igreja que sai, como o Papa Francisco pede para nós, ao encontro do outro. O Papa Francisco tem falado muito disso, a necessidade de ir ao encontro do outro, escutar o outro, anunciar ao outro as verdades eternas. Essa é a nossa missão. Não negue os efeitos do seu batismo, como leigo, como sacerdote. Meu querido padre, o sacerdote é absolutamente necessário na igreja. Sem o padre não tem Eucaristias e não existe igreja sem Eucaristia. E o padre deve ser esse servidor maior do Evangelho. Esse homem que não tem vergonha de ser padre, esse homem que vai ao encontro das almas com a sua batina, com o seu distintivo, que não tem vergonha de ser padre, que vai ali e surra os pés no chão para ir ao encontro dos doentes, que ajuda a dar catequés para as crianças. Nós, padres, fomos feitos para nos consumir como a vela no altar. Nós não fomos feitos para sermos coaches, para sermos artistas. Nós fomos feitos para ser Cristo dentro da nossa igreja, dentro das nossas comunidades. Padres que não rezam mais, isso não funciona. Sem oração do padre, sem adoração, sem rosário, sem amor a Cristo, nós não vamos a lugar nenhum. Fica esse recado de um padre velho que acredita nessas coisas simples de Cristo, que faz arder as comunidades em verdadeiros oásis do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pela intercessão de São Padre Pio de Peltratina, nós queremos te pedir, Senhor, toque o coração do sacerdote que escuta o nosso programa. Sobremaneiro, do sacerdote que está frio, na assídia, no deserto. Toque os nossos leigos, nossos religiosos e religiosas, para que animem os seus corações no ardor missionário que o Espírito Santo provoca em nós. Usa-nos, Senhor, para sermos a Tua imagem no meio do Teu povo. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São Padre Pio de Peltratina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira na companhia dos anjos. Amém. Amém. Amém.